Cobra de Canalha Sempre à tua frente viste gente de outra condição Erre-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os rumores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os tamores Livra-te do medo que vem ser doado E tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar Banham labradeiras bondadeiras deste campo em flor Banham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor Erre-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os rumores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os tamores Banham a maré cheia de uma ideia para nos empurrar Só um pensamento num momento para nos despertar Reia mais um braço e outro braço nos conduz, irmão Sempre à nossa fome nos consome Dá-me a tua mão Perca-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os brumores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os tambores Ouvem-se já os camores Ouvem-se já os camores Ouvem-se já os camores Ouvem-se já os fará